Fala galera, beleza? Seguinte, só falo uma coisa, feriadão na área e o que vamos fazer? Packing opening, ou seja, dá din din pra Konami filhão, é isso, vamos em ver tudo e aqui temos a box da Internacional. Lautaro Martínez, Salernoglu e The Bridge. Mano, vamos em busca aí de Salernoglu, Lautaro Martínez, vem comigo, vamos fazer packing opening porque hoje é dia de tirar um épico filhão, big time, é isso, bora lá. Se você tem interesse em comprar ou trocar sua conta por uma conta superior de forma segura, rápida e prática, um pagamento via depósito, boleto, Pix, cartão de crédito via PicPi ou Mercado Pago, clique em apenas o link que estará disponível na descrição, todos os grupos terão as mesmas contas postadas, por favor não entrem mais. Vamos fechar, vamos em plano de jogo, não vamos deixar essa equipe, cara, vamos escolher outro time, belezinha, brasileirão, tá na área e cara, não esquece, assiste o vídeo. Gostou? Quer acompanhar mais vídeos como esse? Deixa aquele like ao monstro, inscreva-se no canal e seja muito bem-vindo. Packing opening na área e se você gosta desse tipo de vídeo, arregaça no like, filhão. Beleza? É isso, temos aqui a box, o que a gente vai precisar fazer? Comprar moedas em futebol, tô zerado, filhão. Então, é isso, vamos lá em cima, vamos nos últimos pacotes e hoje vamos pegar aqui um pacote de 5.700 moedas, 210 reais, vou comprar apenas esse pacote, vamos ver quem a gente consegue tirar. Beleza? É isso, mano, quase 6k de moedas em futebol. No total vai ser 6k, porque eu já rodei 300, inclusive já tirei um destaque. Rodei 3 vezes e tirei um jogador destaque, olha só. Mas é isso, vamos voltar e aqui temos a primeira tentativa. Vamos rodar 2 vezes de 100, depois a gente vai lá e faz uma de 900. Ó, sem rodar, quer dizer, sem rodar box, né, filho? Ó, já fez ali uma graça, mas nada demais. Belezinha? Lembrando, é, Lautaro Martínez é artilheiro e o Saliano Glu é jogador orquestrador. Mano, pega ali de ponta, deixa eu só mostrar aqui pra você, ó. Pega de ponta, pega de meio atacante, pega de... ele é MLG, né? E tem uma bola parada, um passe espetacular, filho. Então, é isso, é assim que a gente gosta. Mano, o Saliano Glu já fez bastante gols no meu time. Gols de falta, gols olímpicos. Mano, o cara é brabo, filho. Nada. Básico. Belezinha? Agora sim, chegou o momento de uma de 900. E fala aqui nos comentários, quem foi que você tirou? Abriu alguma vez? Quem veio pro seu time? É isso, vamos em continuar e agora sim, uma vez de 900. Konami? É o momento, Konami. Manda os 3. Já pensou, mano, já vi uma galera, quer dizer, uma vez. É isso, um cara tirando os 3 em um pack, filho. De 10. Agora sim, voltar. 900 sem espaço. Ha, aí tem coisa, hein, filho. Agora sim, um de 900. Beleza. Basicão, filho. Ha, é isso. 900, jogador básico. Carta básica, 10 bagres, mano. Beleza. Quem é, ó, Atalanta. Beleza, vamos avançar. Kulasnak. É isso. Olha o cara. Mano, que isso, filho. Já temos 4.600. Vamos abrir mais uma vez aí de 100. Ver tudo. Lá tá o Martínez e Saliano Gloo, filho. Bora. De 100 em 100. Opa, reverter não, cara. Tá maluco. Reverter uma box dessa. A gente já tirou 15 jogadores. Belezinha. Avançou. Nada. Jogador básico. Ó, eu já fiz um vídeo com uma caixinha POTW desse jogador, filho. Inclusive, foi muito bem. Belezinha. Mais 100 moedas em futebol. Básico. É isso. Agora chegou a vez de 900. Ó, barela. Barela é bom, filho. É isso. Momento. Konami. Naquele jeito, Konami. Faz uma explosão braba. Belezinha. Ver tudo lá embaixo. Lá em cima, ó. Kika sobe, desce, Kika. Volta. E agora sim. 100 moedas. Quer dizer, 900, né, filho? Bagre. 10. Konami. Que malvadeza, Konami. Que isso, cara? Básico, básico, básico. Que é? Mila. Jogador do Mila, né? Camila número 23. Quem é? Ó. Tomore. Esse é o zagueiro. Inclusive, veio semana passada, né? Vamos aqui. Já tem 123 jogadores na box. Lá em cima. Lá embaixo. Vamos só dar aí duas vezes. De 100 em 100. É agora. 100 moedas. Ei. Futebol. Fez uma graça ali. Mas nada demais, cara. Avança. Porque vem um jogador ruim. 75. Calma. Relaxa. Beleza. Já tem 122. Vamos só dar aí mais uma vez de 100. Agora. Beleza? Ha! Calma. Não. Só jogador básico mesmo. Abriu umas luzes ali. Fez uma graça. Mas nada demais, filho. Que essa fera... Goleiro não, né? Não. Ocoli. Zagueiro. Esse é o momento, filhão. Vamos lá. Vamos contratar 121 jogadores. Agora sim, um momento de... Um de 10, cara. Um pack de 10 mil... Quer dizer... 10 jogadores. Voltando. Contratando. 100. Agora. Nada. Konami. 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 Fale uma coisa aí. Fale alguma coisa. 10 bagre. Mais zagueiro, cara. Zagueiro... Eu tô com medo de quando vir um épico vir um zagueiro, filho. Mas é isso. Vamos lá. Vamos rodar aí mais duas vezes de 100. Depois a gente roda uma de 900. É assim que a gente tá fazendo, filho. Ou a gente roda mais uma de 900. A gente vai rodar mais uma de 900, cara. Duas de 900 seguida. Acabei de rodar uma de 900. Agora a gente vai pra mais uma de 900. É isso. É agora, filho. Relaxa. Fica tranquilo. Porque o momento chegou. O épico tá na área. Bora. Ha! É isso, meu garoto. Tô falando, filho. É agora. Quem é a fera? Mano, zagueiro não. Saliano Gloo ou o homem? Lautaro Martínez. Quem é? Camisa número 10. Saliano... Lautaro Mart... Lautaro. Olha só, cara. Por isso que eu tava esperando o camisa 10 do Saliano Gloo. Lautaro Martínez tá no time. Show de bola. É isso. Beleza, meu garoto. Já pensou o Saliano Gloo, cara? Junto com o Lautaro Martínez. Bravo. É isso. Vamos lá. Não. Mas, cara. Tá de boa, filho. É isso. Conseguimos 1. Vamos bloquear. Vamos avançar. É isso. 101 jogadores. Vamos lá. Vamos continuar, cara. Vou gastar aí essas 1.500 moedas. Vamos ver se a gente tira mais 1. 100 agora. Beleza? Básico. Avança. Agora vem goleiro. Finalmente. Cara, já tava ficando estranho. Mas é isso. Vamos fechar aqui. Vamos vender alguns bagres. Contratar. Agora sim, ó. 100 jogadores na box. A gente ainda vai conseguir tirar 15. Então, é isso. Quem sabe ir Saliano Gloo. Konami. Esperando Saliano Gloo, hein? Esperando Saliano Gloo. Básico. Carta básica. Avança. Giru tá em campo, filhão. É isso. Nós temos mais 500 moedas. Ei, filho. Ainda tem chance, filho. Ainda tem esperança. É isso. Bora. 100 agora. Beleza? Basicão. Avança de novo. MLG. Mais 100. Contrato grátis. Grátis nada, cara. Aqui eu tô pagando, filho. Vamos ver tudo. Vamos ver tudo. Vai lá embaixo. Vai lá em cima. Vai lá embaixo. Vai lá em cima. Volta. Contrata. 100. As últimas 200 moedas em futebol. 87 jogadores. Até o momento ainda não veio Saliano Gloo. É isso. 100 moedas em futebol. Nada. Manda ele. Saliano Gloo. 100. Cara, Saliano Gloo, Konami. Pelo amor de Deus, cara. Saliano Gloo. Eu não quero o Devriz. Eu quero Saliano Gloo. Manda o homem. Ah, Devriz. Caraca, mano. Faltou um. Faltou um. Konami mandou o zagueiro. Eita. Caraca, velho. Ficou o Saliano Gloo dentro da box. Mas tá aí. A gente conseguiu dois. De Brige. Tá aí. O zagueirão tá em campo. Bloquear aqui, ó. Pra não correr o risco de vender. Vamos continuar. A gente... Ó, ainda ficou 85 jogadores. Cara, não vou mais abrir. Infelizmente, Saliano Gloo era o que a gente mais queria. E é o que vai ficar dentro da box. Temos ali Saliano Gloo. Ainda tem 85 jogadores. Não vou... Comprar mais moedas em futebol. Tô voltando a investir em Peking Open. Tô voltando a investir no time. Mas tem que ser de pouco, filho. Então, é isso. A gente gastou as moedas. Conseguiu dois. Mano, resultado legal. Só não foi o que a gente mais queria. Esses dois jogadores vai ajudar bastante. Vamos fechar. E agora chegou o momento de evoluir. Beleza? Então, é isso. Vamos colocar na equipe. Beleza? Vamos puxar aqui os dois pra equipe. Show de bola. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui também. E vamos deixar full. Vamos doutrinar sabedoria. Vou pegar ali a sabedoria de alguém. Colocar em cima ali do Lautaro Martínez. Vou pegar aqui Gonçalo Ramos. Colocar ali em cima. Não vai dar de ficar full. Mas a gente termina de completar com preparador. Belezinha? 30 mil. É isso. Vamos aqui. Agora sim. Progresso. Vou distribuir de forma automática. 98 de over. Finalização ali. Beleza? Vamos deixar aqui. E agora sim a gente dá um confere. Mas antes de conferir a fichinha dele. Vamos evoluir aqui o debrief. Vou distribuir aqui de forma automática. 96 de over. Belezinha? Tá as habilidades ali de defesa. Defensor criativo. Ele. Então vamos confirmar. Vai ficar aí com quanto de over? 100. Beleza? Primeiro zagueiro aí da nova temporada que a gente consegue. Belezinha? Vou só mostrar aqui pra você como foi que ele ficou. Ó. Aqui tá as habilidades de defesa. Talento de defesa aí de 97. Desarme de 99. Agressividade de 91. Dedicação defensiva de 95. Velocidade de aceleração. Pro zagueiro mano. Legal. Contato físico bom. Resistência. E é isso. E agora vamos ele. Lautar o marco. Martínez. O homem. 1,75m. 25 anos. Perna direita. Artilheiro. Tá ali ó. Finalização de 93. Curva de 83. Legal. Velocidade de aceleração. Mano. A aceleração desse cara tá absurda filho. Olha isso. Que isso. 99 mano. Equilíbrio. Contato físico de 78. Salto. Resistência. Boa. É isso. Tá aí. Lautar o Martínez. 103 de over. Que é isso cara. Absurdo. É isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. A gente se vê logo logo em um próximo vídeo. Fazendo aquela gameplay. Beleza? É isso. Tamo junto. A gente se vê logo logo em um próximo vídeo. Valeu. Fui.